Fiz até o segundo perigo aqui, tem o perigo 3 pra fazer, que é bem difícil provavelmente. Pode tentar fazer de hoje. Tem o perigo 3 do Magma também, aqui ainda não. Acho que eu vou fazer isso aqui então. Imprimorar o lançar chamas Crognit para nível 18. Tem que ser com o Escavador. E começar com o lançar chamas. Ali eu tô pro mapa, pera aí. Aqui embaixo talvez. Um pouquinho mais pra cima. Quero tentar não tapar o máximo de coisas possíveis. A missão de escavar com esse cara aqui é muito boa. A missão de escavar com esse cara aqui é muito boa. Ali, estamos pronto para você. Nós precisamos da LZ, claro. Dime os iniciadores de laço. A proposta em si já não me atrai muito daquele jogo não. Mas enfim né. Parecia interessante. Eu quero minério, minério, minério. Eu nem estou assistindo a Season 2 do Anéis do Poder. Eu me poupei desse ódio. E não estive errado né, porque humanizar a Orca é foda. Todos os lixos que o cara podia fazer só foi o pior. Até entendo o cara querer comentar, debater sobre, sei lá, que os Orcs conseguem ser... Como é que é a palavra? Redimidos, tá ligado? Porque eles não foram criados... Tipo, eles já não existiam e eram mal. Eles foram criados para ser assim né. Ah, pode ser que eles de alguma forma possam ficar bonzinho ou eles tenham que ter pena deles. Pô, dá para debater sobre isso. Baseado no conhecimento de Orcs que tem em Srs. Anéis. Mas você negar que eles são malvados, cara, e querer que eles façam uma família bonitinha... Sendo que nem em Orc e Fêmea existe no Universo dos Anéis. Como é que os caras fazem bebê, velho? Aí é foda. Pô, lança chamas e granada para brigar com esse voador aqui, é uma merda. É, pô, lança chamas e banal! Adore, lança chamas e barro! Desculpa, lança chamas e barro no ar! Resolva, lança chamas e barro no ar! Vá, lança chamas e barro no ar! Foda aqui, nação chamas e barro! Eu encontrei um pouco mais de Morkai! Satisfied, o drop pond está chegando. Fale-se, ele não vai ficar com o lado. Esse é o S.M.A.R.T. Stage 1 cleared. Be sure to spend your gold and nitra before the next stage. É, no mundo de WoW é fácil, né? Porque os Orcs já são mais inteligentes. Eles querem ter uma vida tranquila. E mesmo que eles tenham que passar por cima de outras pessoas para fazer isso. Eles são mais fáceis de ter simpatia. Agora no S.A.R. não, mano. Os bichos são malvados mesmo. Foda-se. E o que eu vi de página que eu segui no Facebook de S.A.R. Os caras defendendo isso. Eles falam, não, mas é isso mesmo. Tem que ter todos os Orcs, tadinho deles. É, mano. Todo post que eu tava lá falava assim. Orc bom é Orc morto. E mandava a frase dos anões lá. Barul, kazad, kazad almenu. Que é o machado dos anões. Machado dos anões na sua cabeça. Que é a frase do livro. Ah, porra de Orc bonzinho. Que é a garota dos anões na sua cabeça. Não, eu estava com medo. Molta tomada ali, Derrida. Gatou. Calma ai voador. Calma ai voador. Eu vou morrer aqui. Eu quero isso! Provação pronta para inserção O ponto de descanso é muito forte Então, por favor, saia isso O ponto de descanso Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Esse daqui Isso é o que eu precisava Vai que dá, vai que dá, vai que dá Aumentar o dano, aumente a duração Aumente o dano A espelha está chegando em seu caminho, monta-se Aumentar o dano Precisa de mais um cogumelo Vamos pegar aqui E o bombeador de gosma Mais dano, menos duração? Pode ser Mais alcança de explosão Altos efeitos pirotécnicos aqui Tinha uma nítrica aqui em cima Mais dano crítico Partiu, 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 pega esse cogumelo aqui na saída Bem feito, você tem mais Aba, aberto Aquela elite nunca ganhou uma chance Eu vou ver também se tem uma cerveja na casa quando você voltar A parte que mais me irrita é Númenor Númenor é horrível Númenor é horrível Númenor é horrível Só tem retardado em Númenor Talvez a próxima vez vai ser melhor Númenor Númenor Você tem seus objetivos Ops A partir do plano de criação Ops 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 A CIDADE NO BRASIL Agora sim, agora sim! Fudeu, fudeu, fudeu! Leonardo está de boa, controlado! Outro! Nossa! Eu totalmente fiz isso querendo, óbvio, né? Calculado. Vamos pegar aqui as torretas de nossas chamas? Não, acho que... Não, pode pegar a torreta. Agora você adiciona zonas flumejantes ao chão? Não, eu quero três lasers. Agora vai ficar louco, vai ficar vendo. Olha lá! Toma! Cinco feixes de luz, mano. Não tem como escapar do dano agora não. Mais um laser para a torreta. Escapar nunca foi uma opção. Mais chances de crítico. Perseguiu... Vou para o chão aqui. Tá, eu vou para o chão. Não vou levar chão aqui. Tchau. Partiu, 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 partiu. Nem consegui terminar a missão. Agora estamos conversando. Você tem seus objetivos. Fique isso, Miner. Esta fuga vai ser de volta. Miner. 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 Fica aqui porque vai vir chame. Aí eu encurralo eles para subir depois. Eu vou matar vocês! Você não vê esses todos os dias? Olá! Pointe para o estilo! Um grande esposa detetado. Fique prontos! Isso faz minha vida melhor! Isso faz minha vida melhor! Vem tranquilo, vem tranquilo Me fodi, como é que eu vou sair daqui agora? Calma aí, tem que pensar, porque eu estou cercado, acho que dá para ir reto aqui na direita Calma aí, está armadura em 1, invoco o Ima no fim de cada fase, que coloque 50% da XP, pode ser Suave Não, não, não. Não, não. Olha o dano de fogo que esse bicho está tomando. Tem um imã lá em cima. Acho que é caminho. Acho que esse aqui é o imã do item que eu peguei. Só coleta a metade da XP. Lança granadas ao levar dano. Tempo de recarga de 20 segundos. Alcança a explosão. Puxa os inimigos antes de detonar. Puxa os inimigos. Isso é uma exposta relacionada com trabalho. Você gosta de ser um amigo? Eu quero um outro. Eu já me sinto mais forte. Aqui nós vamos. Você encontrou o Dreadnought. Agora você só precisa fazer isso sair da Hibanação. E destruir os tracões. Show-me o que um único Dwarf pode fazer. Eu acende a luz para mim. Eu acende a luz para mim. Eu acende a luz. Valeu. 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 Eu acende a luz para mim. Eu acende a luz para mim. Eu acende a luz para mim. Que terapia é melhor que essa? Quer dizer, na verdade tem, jogar Doom, mas infelizmente o próximo jogo do Doom é só no que vem. Boa noite! O que é isso? O que é isso? Agora é só curtir a XP Vou até abrir aqui para vocês e chegar mais perto É só pegar essa vida aqui em cima Agora é só curtir Abrir mais, você está vendo pouco Agora não dá para ficar brincando mais Não dá para ficar brincando mais Mete o pé, mete o pé Era para eles estarem se curando Só que eles não estão Machado de impacto, o nome tem potencial Já foi, já foi Para esse daqui Fique parado por 40 segundos Caramba, aí tem que ser engenheiro Eu acho O que é esse daqui? O que é esse daqui? Estou trabalhando com as minhas mãos Find e elimine os maus Lembra, você está em casa Não há ninguém para levar seu corpo para a parte de baixo se você falha Não há ninguém para levar seu corpo para a parte de baixo Dá para mim, dá para mim 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 Vou fazer isso em minhas mãos Dá para mim Trstill André Dessa Deixa tá Um Vai me desespero Fica Enιά Ali Eita! O pedaço é pronto para a inserção! O ponto de ponte é muito terrível, então por favor saia. Eu acho que eles vão colocar coop no futuro Eu acho A comunidade está pedindo isso em peso O que fez o outro jogo ser popular era ser coop Eu vou morrer se não colocar Eu posso usar os detetores, se preparar e preparar Esta é a sua pilha inteligente, isso faz minha vida melhor Apenas escolha Não vai dar não Não vai dar não Vamos pegar o outro jogo Ele está me chamando Dê-lo para mim Isso vai acontecer Oh sim Overclock Minha tipo de timer Vamos lá! Mineral, ele vai te matar! Atenção! A caixa está chegando! Coloque sua peça e pegue a essa parte de baixo, e não consegui pegar nada, 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 nada. Stage 1 completado, bem feito. Te levando para a Stage 2. Você tem trabalho para fazer e crotas para encontrar. Você tem seus objetivos. Tivar e escuridão, aqui vamos! Yeah! Você tem seus objetivos! Objeto completado, excelente trabalho. This will help the fort part. Preparar a fight for your life, a big swarm is approaching. Ai meu Deus do Céu! Morri 100% Me prendi foda ali, essa parede dura do caralho. Calma ai, vou fazer de novo. Foda viu? Foda. Find the Dreadnought. Eliminate the Dreadnought. Return time for sandwiches and beers. You can do this alone. I can't get enough of this rare stuff! I can't forget the Dreadnought. To the game, you've achieved your objective in the wreck of time. Overclock, rock and stone! Preparar para lutar para sua vida. Um grande espalda está chegando. Quero limpar de leve aqui, né? Eu sou um novo dwarf! Que pergaduro do caralho! 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 Deveja tão perto! Um... O que é isso? O que é isso? Pois é Esquicabras foram feitos para isso Ah tá bom, tá bom, tá bom Ah tá bom, tá bom Eu não tenho suficiente dessa coisa rara Isso funciona Eu vou ir com isso Você tem seus ativos europeus Fale-se, miner E aí 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 É agora, é agora Esse buraco abriu ali em cima e me quebrou Esse buraco abriu ali em cima e me quebrou Esse cara abriu um buraco ali em cima e me quebrou total Vai agora Não tem nenhum bicho vindo, fica de boa Se der assim né jogo, já deu né Como que tá em 32 ainda velho, não é preciso isso E aí 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 O quebach não vai ter Cheguei São Luminense Querido perímetro Não Não é um novo jogador! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses fãs estão esperando por você, Miner. Claro! Por que não? Top de escolha! Estou pronto para se derrubar de novo! Isso é trabalho para ser feito! A equipe de admissão é rápido! Ele realmente não tem que ter cuidado! Tem que ter cuidado! Lá vem eles! Tem que ser justo por trás! 20 segundos ainda! É foda! Onde já se viu demorar 45 segundos para passar 45 segundos? Nunca vi isso! Melhor! Quinta mais! Já será impossible para morrer com uma zona quando l지� parfois veja! Divisos sonhos estão indo em sua direção. Livre! Não vou matar! Eu vou pegar essa! A de onde? Agora? Para a esquerda, para a direita, tudo... Meu Deus do céu! Detetive o swarm. Precisa estar com o show aqui. E aí? O que é isso? O que é isso? É o próximo, Sander! Pegue ele! Tem que ser o voador, né velho? E aí? E está me chamando para mim Claro, por que não? Esse é o que me faz querer ser um melhor jovem É o que eu preciso Objeto completado, ótimo trabalho Gruta satisfeita, o botão está chegando Se movimentar, se torne ao lado Eu vou pegar esse Muita! Excelente trabalho, Miner Acho que no último vai dar para fazer esses 45 segundos Porque fica havendo menos bicho Vamos ver, né? Bem quietinho aqui Bem quietinho aqui Mãozinha para trás O boss só vem se você abrir o ovinho ali O ovinho está longe ainda O barulho é aqui embaixo Esse bicho vem Tarado Falta 12 segundos Não dá, meu Deus do céu Esse bicho tem um complô E tem que ser o boss voador O que menos toma knockback O que menos toma knockback O que menos toma knockback Não dá, meu Deus do céu O que menos toma knockback A posicônia está bloqueada Por favor, desligue-se! Por favor, desligue-se! Por favor, desligue-se! O que é isso? Caramba, viu? Agora sim! Agora tem potencial. O problema é que o bicho vai nascer antes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou morrer por essa desgraça aqui ainda. O que é isso? 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 Não! O que é isso? Olha só! Você me deu a Obrigado, obrigado por abrir o caminho. Obrigado, obrigado por morrer. O cara que eu matei. Mentira daqui! Será que dá para ficar 20 segundos em 45 segundos? Olha como é fácil com a nave. Lança granadas. Música Música Música